Vamos lá, vamos lá, vai começar aqui, mano, a partida que o Jean idealizou, isso aqui é, isso aqui vai além da compreensão humana, rapaziada. Oi, Lari, tudo bom? Lembrando que é uma partida contra o time boliviano. Mano, é os times bolivianos lá, será que o Jean é melhor que os bolivianos? Não tem, mas o negócio que eu gosto, ah. Vamos lá. Baguete é bom mesmo, compra um Beirute, velho, Beirute tá muito bom. Beirute é bom. É um Zagas que midi. Vamos lá, rapaziada, ó, vamos ver se a gente consegue surpreender aqui e a comp do Jean, né? É, é uma meta 2-2, gente, 2-2-1, eu tô adorando, hein? Tô na Bolívia que tem essa meta, hein? Dex, um beijo, obrigado pelo carinho. Mano, que meta é esse, velho? Olha lá o meu Valir, Valir, você vai morrer, Valir? Vou nada. O cara da areia tá aqui em cima. O cara da areia, eles não tem jungle, mano. Então. Nossa, velho, eu vou lá roubar o Blue. Nossa, o ET dele fica me focando dentro da moita, gente, que isso? Boba, gente, eu tô, né, sem vida já. Já dei ban já, amiga, tava flodando aí o negócio do El Gato lá. Tô indo bot, hein? Ganca aqui que ele tá sem shield. Não vai, filho, dá visão pra mim aí de alguma coisa aí que tá acontecendo. Espera, Guia. O Gato vai morrer. Sumiu aqui do mid, hein, o dozinho aqui, hein? Tem que pular, Guia? Fui. Não. Vou base, vou base. Não, dá pra fazer esse dourado aqui. Vou botar aqui na torre, só pra tirar um pouco de gulho. Vamos lá, escamor. Vamos lá. Maio voltou. Eu vou e pergunto pro Aguiar. Quer ir pro Aguiar? Não, daqui a pouco eu tô lá no outro lado da torre. Quê? Vai pro Aguiar. Quer ir pro lado dos caras, Aguiar? O Aguiar, não. Na hora que foi, eu já tava do outro lado da torre já. Vamos lá. Ó, pegamos a primeira kill aqui, numa rotação que não foi... Ué, foi Caldo Jean, né? Caldo Jean? Ai! Mano, ele tem ult esse maluco aí? O que que tá acontecendo? Sai! Ai! Ele tem ult? Ai, gente, socorro. Eu tenho dois aqui no meio. É o Datena? Bem-vindo, amor. Datena, eu tô lá. Liberou a opção? Sério? Tudo? Vou esperar o Datena botar a cara aqui. Ó, o Borg, não tô com visão do Borg, tá? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gabão Luiz, Bontrevo. Vamos lá. Mano, o maluco da areia no top. Ah, o top não dá pra agancar, não. Franco chegou. Franco já gastou. O maluco tá sem ult, cara. Dá pra eu ir no blue aqui. Bobinha. Sai, isso acumula? Como assim? Sai, isso acumula, José. Força o bagulho dele aí, já. Tá. Deixa eu só pegar a visão dele. Ó, o número do mid, viu? Exato. Datena veio aqui. Tem uma vaca aqui, gente. Peraí. Datena tá top. Putei nele. Peraí. Peraí, velho. Pinto top. Jogou bem, já. Tirei o chute dele. Jogou bem, jogou bem, eu vi. Não vem, não vem, não vem. Sobe, pode soltar lane. Não tem problema aqui. Aqui não é segura. Nossa, ele flechou. Tá bom. Agora puxa o turtle. Ai, mano, olha esse cara botando esse trem no meio do caminho. Vamos lá, galera. Com a calda periculoso, periculoso Jean. Jean, o brabo. Jean, o brabo. Jean, o brabo. Sai, 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 sai. Nossa, tem quatro na moita, gente. A gente fez o objetivo aqui, né? Boa, boa, boa. Obrigada, Lasca. É muito bom. Eu fico muito feliz porque realmente é um pontista, né? Obrigado. Oi, Lucas, amor, tudo bem? Vamos lá. A torta. Bom, depois eu como. Depois eu como. Jean, não, peraí que eu tô passando a calda PT aqui. Daqui a pouco, peraí. Olha o Jean na casa dele. Peraí que eu tô passando a calda. Tô indo, Top. Peraí, chegou a vez. Mano, eu vou tentar. Peraí, peraí. Eu tô quase sem mana, mas acho que dá pra segurar o borg aqui. Dá pra virar ali, eu acho, vai. A casa tá comendo uma pera aqui, tá gostoso, hein, mano? Tem na tala que tá de fúria, eu acho. Tem que ter toda maquiada lá fora. Tá não? Aqui, mate esse cara aqui, eu vou empurrar ele. Agora ele vai pegar a fúria. Convida. É, ele me tombou. Aí, ó, tomou também pra ficar desfrutado. Vem cá, borg, vamos nós dois conversar aqui. Isso, que gostoso. Agora, dá pra pegar o red deles aqui, eu acho. Se tiver red, aqui tem, ó. Ai, que raciocínio. Tem red, tem red. Vem cá. Cara, quase que eu levo o borg, mano. Ó, a calda do Jean, moleque. Jean, coxa. Se tu descer aqui, o borg tá sem vida, velho. Ô, louco, passou a calma, mano. Passou a calma, eu tô indo aí. Não limpa meu even, não, Katia. Tá, só deu uns tapos aqui. Eu acho que, eu não sei se ele subiu. Ah, mas qual é a chance desse cara fazer isso? Meu Deus. Qual é a chance desse cara fazer isso, velho? Meu Deus. Meu Deus do céu. Qual é a probabilidade desse franco boliviano fazer isso, mano? Biancão, bem-vindo, Biancão. Ih, meu top lá morreu, hein? Meu Deus. Lascou. Nossa, o Datena vai matar o Aguiar. Ih, eu vi o Valir na back, hein? Vai matar todo mundo. Vai, Valir. Toca fogo no cara. Não dá, hein? Boa, boa, rapaziada. Mano, qual a chance? Ô, Jean, aquele franco ali foi tu que recrutou ou qual foi? Não, 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 não. Aquele franco ali eu não reclamo. Voa nele, Jean. Voa nele, voa nele, pai. Tá muito calor mesmo, gente. Voa nele, vai. Por favor. Continua, continua. Ele driblou nós dois. Espera, espera que ele morre. Boa, 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 boa. Jogou bem. Esse Borg é rei do drible, hein, Jean? Ah, esse é de Braudinho, viu? Cê é louco, rapaziada. Eu vou tentar forçar aqui. Ó, o francão, o francão da massa aqui. O Datena tá aqui. Cato, pode iniciar nesse caderno aqui. O Datena. Gente, que nervoso. Já tô indo pro top, mano. Quer ter que eu tá aí? Vou formar a jungle toda de baixo e vou subir aí. Meu Deus do céu, mano. O Datena subiu. Ó, caldo de... Ih, rapaziada. Meu top, lá morreu todo mundo. Cê é louco? Jogou muito, véi. Ah lá, esse franco aqui, apelão. Consegue sair vivo? Sai de mim. Eu viro nele, eu viro nele. Volta nele, volta nele. O Borg tá aqui embaixo da torre. O Borg tá embaixo da torre. Consegui. Tô subindo. Ó as ideias de grávida, hein? Comendo abacaxi com leite condensado. Boa. Mano, cadê a tartou, mano? Quero que eu tô grávida. Quê? Prontinho, arrumei. Errou o gancho. Vai que eu faço só na aqui, Noob. Ó. Que isso? É pro player. É pro player. Tenho certeza, velho. E travou. Ó o Aguiar como vai. Acho que já é um pro player disfarçado, hein, mano? Hoje é. Você é um pro player disfarçado, mano? Ele é o Clark, será? Vai nele, vai nele, Jean. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Errei a última. Vai. Morri. Eu acho que não. A Tena me matou. Calma que o Valir... O Valir empurrou o cara. Ai, meu Deus. Nossa, não empurra o cara, não. Obrigado, Edson, pelo trevo. Meu amor, isso que eu tô comprando aqui. Tô achando que o Aguiar é recuado e tá lá em cima. Tô achando que o Aguiar é recuado e tá lá em cima. Tô achando que o Aguiar é recuado e tá lá em cima, cara. Lascou é tudo, rapaziada. Eu pedi um lanche. Lascou é tudo, rapaziada. Ah, mano, esse cara é cegar. Vai pra média, esse cara. Ah, velho. Ô, mano, esse Franco aí joga bem, hein. Gente do céu. Esse Franco joga bem. Eu vou meter um corta-cura, mano. Vou meter um cola do confinamento aqui pra ver essa história. É o maluco da areia. É um bom item, Jean. Sem zoeira, é um bom item mesmo. Mano, a gente tem que pegar o Zaski, mano. O garoto em chão, mano. Fala bem aqui, Jean. A gente vai fazer uma fight que a gente ganha o jogo, ó. Beleza, beleza, beleza. Vem, vem, vem. Vou subir na beck. Prontinho. Ai, eu joguei o final. Que me mague, me mague, me mague. Nossa, mano. Como ou não? Tá aqui. Ai, eu perdi um lanche pra comemorar, gente. Nossa, vitória, né? Essa vitória aqui, eu acho que tu não vai comemorar, não. Mas a gente vai perder pros bolivianos, velho. Vai, não. Eu acho que a gente vai, Jean. Pode entrar aqui. Vamos esperar. Tô louco, filho. Calma. Ai, tô estunando ele. Leva estunando esse cara. Espera, rapaziada. Oxe. Nossa, tá todo mundo morto ali. Eita, Jean. Vai, Jean. É rosa? Ah, mano. Nem lascando que o Minotauro lutou na hora que eu entrei, velho. Mano, o Minotauro tinha um ano pra usar ult. Ele lutou depois que eu entrei, velho. Mano, na moral. A Guiar morreu, o Aguiar. Que isso? A Guiar lagou, eu acho. Eu não vi. Eu não vi, não, muito. Não, lagou, né, Guiar. Fala que lagou. Tá travando o look. Aí você entra aí. Não, fala que lagou. Fala que lagou. Não, não. Sou honesto. Lagou, lagou pro Aguiar, galera. Não aguentou? Não aguentou. O Aguiar não aguentou. Mostra, mano. Vocês me daram bonito, Zasco, hein? Não aguentou. É, tu tem que interagir, filho. Tu não desce? Tá dando ruim pra nós. Volta, Valir. Volta, Valir. Volta, Valir. Eu ia matar todo mundo. O Franco, o Minotauro, usou ult justamente quando eu entrei, velho. Vou voltar, não. Dá pra matar todo mundo ali. Ele não leva de tom, meu cu. Quê? Calma aí, ué. Calma. Esse garoto levando de tom, gente. Calma, rapaziada. Eu vou sair de perto. O barro que tá lá embaixo. Tirei ele ali do negócio. Boa, Nubi. Eu dei só KS ali. Só com estilo. Classe glamour. Mano, eu falso o midi. Tem que forçar o midi. Caldo Jean, segue aí, filho. Vai, vai, vai. Mano, eu tô muito preocupado porque, mano, é a Caldo Jean e o Ká tá falando. Vai, vai! Vamos, Lorde, pai. Vai dar merda. Vai nada. Eu vou pegar pra isso daí, Uri, depois. Pode deixar, tá, gente? Ó, ô, ô, Valir, aqui, ó. Tem que virar nele. Ó, o Borg. Tirei o cheiro do Borg. Ó, o cara da ali. Ó, o cara da ali. Nossa, deu merda. Ai, gente, vamos morrer aqui, ó. Mano, eu não consigo clicar. Eu não consigo clicar. Matei o Aribaba. Boa, 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 boa. Sai, 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 sai. Eu fiz o Lorde com a queimação, gente. Tá bom, deu bom, deu bom. Nossa, mano. Triple kill de novo do Zaski, mano. Caceta, mano. Você compra com esses Zaski aí, né, Diana? Eu não vou, não, velho. Eu não, filho. Eu não vou, não. Eu poderia dar o double dash, ele matar o cara, mas eu ia morrer pro Zaski. Eu vou ter que fazer um outro, entende, defesa mágica aqui, velho. Vamos lá, rapaziada. Ô, Aguiar. Chora. Aguiar. Tu tá fechando o quê? Cinturão? Ah, mano, sai de mim, brother. Tá vazando o som meu aí, Númico? Não sei, velho. Tô confuso nesse momento. Queimei ele, eu tô jogando bem. Dá pra virar aqui no Franco, ó. Vamos, Jean. Pula no cara. Eita, ele matava, Númico. A gente matava, Jean. Pula no cara. Nossa. Meu Deus. Mano, o Jean é muito contratado pela Deep Web, mano. Eu comprei... Não, eu vou contar a verdade pra vocês. Eu comprei o Jean na 25 de março. Que nada, Jean. Tá god. Leva o top aí, meu. Vou levar o bot. Nossa, mano. O da Atena saiu da ult, velho. Boa. Eu mato ele. Como é isso? Esse é o voando. Ah, me ch... Oi? Boa, boa. Boa, Guiá. Boa, Guiá. Pô, eu mato o cara. O Jean. Ô, Jean. Tem um maluco da área, caralho. Ô, Jean. Pô, amiga. Por quê? Boa, Guiá. Eu vou lá, mato o Valir, mano. O Valir tá 15 barra 2. Eu entro, mato o Valir, o cara me manda boa a Guiá. Mano. Ô, Guiá, meta a caçadora, mano. Tem muito sustento lá, mano. Já, não dá, mano. Não dá, não dá. Vou morrer. Não, agora não, pô. Ô, Guiá, faz favor pra mim. Segue a calma, mano. Não contesta, não. Não, não precisa fazer agora. Faz defesa. Faz defesa e quando vender a bota faz caçadora. É, daí no lugar da bota realmente dá. Dá, Zanqui do Ad. Se ligar pelo Gank, Ad, amor. Beijo. Obrigado. No lugar da bota realmente dá. Tem visão de nada. Também siga ele aí, gente, no Animo, tá? Vamos ver, velho. Mano, isso aqui não vai dar bom pra ele. Tem visão de nada aqui. Obrigado, mano. Ali eu fui, não. Fui só pra dar um dano ali e meti o pé. Ali, o Alibaba aqui, gente. Quem? Mano, isso aqui é caldo, Jean. Caldo Jean, galera. Pode dar bom. Tô confiando. Também pode dar ruim. Pode. Tá dando ruim, na real, né? Tem uns aços. Bora, 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 bora. Bora, vira lá. Ah, mas Franco do céu. Meu, como que esse Franco te acertou? Lá embaixo. Vamos, galera. A torre, gente. A torre. Aqui. A torre caiu. Nossa, velho. Mano, boa. Boa, 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 boa. Jogou muito, Nubi. Consegui fazer alguma coisa ali. Não, valeu, valeu, valeu. Já consegui ter alguma coisa. Matei o Zaski. Eu acho que vai só dar certo quando nós banei o Ranzo. É. Ó, eu batei. Mano, vocês deram 17 kills pro Zaski, mano. Dares, bem-vindo a mão bem. Ô, Guiard, como é que você tá um 3 aqui, Guiard? Eu vou fazer o quê? Ah, repórter essa DC aí, velho. Rouba o buff aí, ô. Não, tô contra o maluco da areia. Uta aí. Ô, ô, Valir, pega aí. Arrisca. Eu não consigo roubar. Será? Ah, não dá, não dá. Tem um Borg ali. Não dá. Não dá, Valir. Ele é limitado demais. Ih, rapaziada. O Franco tá acabando com nós, velho. Nossa, tocou fogo no cara. Mas esse aqui é igual. Vocês vão morrer. Nossa. Vocês vão morrer, mano. Era pra ter iniciado desse jeito, mano. Ó, não seguiram a calma do mestre. Vai, vai, passiva, Catra. Ah, Catra não muda passiva. Eu tava sem passiva, velho. Aí, pô. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. O professor tá chegando. Continua, continua. E aquele Lorde Open ali? Oi, eu vou nesse Blue, hein? Eu vou no Blue. Aqui na moita, aqui na moita, ó. Estunei. Não, continua. Começou, continua. Ah, eu morri. Segue a calma. Vem, vem. Vem. Não, mano. Para com isso. O Datena me matou nas costas, mano. Jesus WLD, bem-vindo. Me ajuda. Obrigada, Lightson. Boa. Corta a cura. Tô fazendo agora. Vamos, Lorde, mano. Vai, vai, vai. Puxa, puxa, Guilherme. Puxa lá. Vai lá tudo. Vai dar ruim. Não, se o Zasco e o Topo, se ele passar aqui, eu mato ele. Se o Franco passar, vai dar ruim. Tem X. Não, ele tá topo. Maluco da areia. Tá descendo todo mundo, Nubi. Tirei o Shield. Boa, tirou o Shield. Fiz meu papel. Não, reseta não, reseta não, reseta não. Calma. Mano, é arriscado. Sai daí. Eu acho que não dá. Reseta, reseta, reseta. Olha o Zasco. Reseta. Quando a Tena vive, fica meio difícil. Tem que forçar o ult dele e tirar o cara da areia pra ele não dar o smile. Ele lutou, viu? O Zasco. Boa. Se bem-vindo, Silvana. Boa, Bia Moito aqui. Se eu morrer... Não, não pode morrer, não. Não. Não pode morrer, rapaziada. A intenção é não morrer. Oxe, que travessada é esse, meu pai? Esse franco aí tá morto, hein? Tá mesmo, eu estudei. E agora é Lorde. Boa. Vai top alguém. Não, Lorde, Lorde. Puxa a Lorde. Não, não vai base não, vai base não. Olha aqueles minions, gente. Não, deixa. Faz o Lorde aqui, ganha o jogo. Vamos lá. Que vídeo eu faço? Ô, 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 tanquezada. Chega aí. Smash, boa. Estunei. Estunei o Alibaba. Alibaba vai morrer. Minotauro tô. O Minotauro na real ele flechou, mas não tô. Dá pra virar nele agora, sem fúria. Eu tô de difícil da peste. Boa, lá em cima o Lorde segura. Morreu, 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 morreu. Não é possível. O que que foi, Catra? Infartou. Tinha flecha aí. Porra. Caraca, mano. Ainda quase tirei o frango. Tinha lascando que ele tinha ult, mano. Caraca, mano. Como é que ele matou vocês sem usar ult, velho? Boa, 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 Guilherme. Mano, como é que ele matou vocês sem usar ult, mano? Olha. Olha o cara me puxando, gente. Tá parecendo uma galinha. Ai, velho, na moral. Dá GG aí, rapaziada. É agora. Mata o Franco aí, mano. Vai lá, vai lá. Mata o Franco aí. Boa, dá GG, Guilherme. Boa, 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 boa. Mata esse maluco também. Ele vai chupar aqui, ó. Tanca pro Aguiar. Tanca pro Aguiar que ele mata. É uma carry, pô. GG, 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 GG. GG, calma, Giamma, molecada. Respeita. Nossa, eu não acredito. É tudo, né, gente? A gente vai com o pacote do Giamma, nem do Hans. Essa cal do Hans não foi minha. Foi, foi tua. Essa cal do Hans não foi minha. Foi, 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 foi. Foi tua, Cal. Eu tenho certeza. Eu uso uma build sustain, né? Ele de slow, queimação, é bom. Mano, na moral. Que Cal perfeita. Galera, olha o Aguiar ficando prata, galera. Em VP, querida, gostasse. Ô, cabeça de ampouro. Você viu que eu tava sem emblema e de avançar? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidão. Eu tava sem emblema e de avançar. Reportei por baixo nível de habilidade.